Boa noite. Boa noite. Ladrões atacaram na madrugada de hoje uma agência da Caixa Econômica Federal no centro da cidade de Piedade, no interior paulista. Os bandidos tinham arma com mira a laser. Cinco moradores foram mantidos reféns durante esse roubo. Teve morte cerebral hoje o menino de três anos baleado na cabeça enquanto brincava dentro de casa na Baixada Fluminense. A criança estava internada desde a noite da segunda-feira. No dia de finados, a Polícia Militar do Rio de Janeiro fez uma homenagem aos 114 policiais mortos este ano no estado do Rio. Hoje foi enterrado mais um policial militar assassinado por criminosos. A Polícia de São Paulo ainda não tem pistas de uma execução bárbara que ocorreu nesta madrugada. O crime é semelhante a outro registrado ontem. Os dois casos foram filmados por câmeras de segurança no bairro Rico do Morumbi, onde fica a sede do governo paulista. Passa bem a família americana resgatada pela polícia do estado do Pará em uma das ilhas do arquipélago de Marajó. Representantes da embaixada e também do consulado dos Estados Unidos estão na região para ajudar o casal e as filhas na volta para casa. O Enem deste ano vai ter uma novidade para alunos surdos. Será uma videoprova traduzida na língua brasileira de sinais. E faltando apenas três dias para o teste, hoje não foi dia de folga para os estudantes. Nuvens carregadas avançam por grande parte do Brasil. Ventos trazem a umidade da região norte para o oeste do país e também fazem chover nos estados do sul. Há risco de temporais. As instabilidades se espalham por praticamente todas as regiões e são poucas as áreas que terão tempo seco, como vemos na área amarela do mapa. Hoje, em Ceilândia, Distrito Federal, a enxurrada derrubou esse rapaz da bicicleta. Ele foi arrastado pela força da água até ser resgatado por moradores. Só nesta rua, onde era feita uma obra de águas pluviais, três crateras se abriram. Na sexta-feira, durante a tarde, a temperatura sobe e a máxima será de 30 graus do Rio de Janeiro. Muita chuva em Salvador e máxima de 29 graus. Em Porto Alegre, os termômetros chegam aos 31. Na capital paulista, é bom aproveitar o sol e o calor de até 29 graus, porque a previsão é de pancadas no final da tarde. E a chuva ganha força no final de semana. O gás vendido pela Pentrobras para a indústria e também para os estabelecimentos comerciais já está custando 6,5% mais caro. E os donos de restaurantes e hotéis estão preocupados. Para obter rendimentos mais altos do que o da caderneta de poupança, cada vez mais brasileiros têm procurado o Tesouro Direto. Em um ano, o número de inscritos aumentou 70%. O terrorista responsável pelo ataque que matou 8 pessoas e deixou 12 feridas em Nova Iorque foi interrogado pela Polícia Federal Americana. Ele não demonstrou remorso. A investigação revelou que o próximo alvo seria a ponte do Brooklyn. Parentes dos cinco argentinos que morreram no atentado terrorista de Nova Iorque e chegaram à cidade hoje para a liberação dos corpos. Em Rosário, na Argentina, as vítimas do ataque foram lembradas. A Justiça da Espanha acatou hoje um pedido da Procuradoria-Geral do País para a prisão do presidente deposto da Catalunha e de quatro conselheiros que estão na Bélgica. Veja a seguir. Ministra compara salário de mais de 30 mil reais a trabalho escravo. 40 pessoas ficam feridas na queda de uma ponte em Laranjal, Minas Gerais. A ministra dos Direitos Humanos desistiu do pedido que havia feito ao governo para acumular os salários de desembargadora aposentada como de ministra. Somados, os vencimentos dela garantiriam 61 mil e 400 reais. Valor, claro, acima do teto permitido por lei. Em Porto Alegre, pacientes do SUS já podem fazer a consulta com o oftalmologista pela internet. O objetivo é reduzir a fila de espera. E vamos ver agora como foi o dia de finados pelo Brasil. Veja no próximo bloco. Grêmio se prepara para disputar a final da Libertadores pela quinta vez. Morre no Rio de Janeiro o primeiro intérprete da música Talismã. O clássico eletrizante entre Flamengo e Fluminense terminou empatado pela Copa Sul-Americana. Pois é, melhor para o Flamengo que tinha vantagem por ter vencido o primeiro jogo e está na semifinal. O Grêmio é finalista da Libertadores. O time gaúcho perdeu para o Barcelona do Equador, mas mesmo assim se classificou e está de volta à final do torneio depois de 10 anos. O Tricolor tem 20 dias para se preparar para a primeira partida que é contra o Lanús em Porto Alegre. Vamos a outras notícias pelo Brasil. Morreu hoje no Rio de Janeiro o cantor e compositor Elson Cruz, conhecido por interpretar a música Talismã. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.